Eu queria um G3 Pra botar a chapa quente E o G9 pra correr É o tu e te servir Pois aqui em São Cristóvão É nós que manda Nosso bonde é Severo Vem aqui pra você ver Tá ligado, né, mano? Se os vermi tenta invadir Traz logo Traz logo Traz sante vermelho O amor e o catrambi A alta e o bonde do G Andara e a fúmiga Durando o salgueiro Rajada nos vermi que só quer treta Os do arrego demorou Mas se traiu, rachou a cara É ADA Safado, verme, tresco Bala neles, porra! Se os vermi tenta invadir Vai! 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 Amor e o catrambi Amor e o catrambi Que só quer treta Que só quer treta Os do arrego demorou Tá tranquilo Traiu, rachou É ADA É ADA Safado, verme, tresco Safado, verme, tresco Amor e o catrambi